O Spoof funciona, ele gera essa sensação de escassez, é um blefe, é um blefe, e muitas vezes o Spoof está acontecendo aqui, e o mesmo cara que está colocando a ordem de comprador do book, é o cara que está vendendo lá em cima, a hora que ele vende, que ele termina de fazer a operação dele, cadê o cara? É, ele consegue manipular o mercado só com a intenção das ordens passivas dele, ele não precisa nem credir, ele não precisa nem gastar bala, só com as intenções desse player ele consegue manipular os preços e deslocar os preços. Essa história que você deu da fila de água, entrar os baúres, acho que ninguém vai ficar bem claro. E eu acho que só terminando aqui, quando o aluno desse curso, que daqui a pouco for fazer esse curso, vê a plataforma Bookmap, isso aí, trabalhando no Bookmap, aí ele vai conseguir ver realmente esse Spoof acontecendo no terminal dele, na casa deles. É, é a ferramenta que negocia, claramente, visualmente, e não aquele bom de número e... Sim, que todo mundo usa hoje. Olhando o book, olhando os players, isso aí, perfeito. Vamos lá!